Com poder, com poder, com poder Poder, poder, poder Jesus fria, revertido de poder Poder! 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 Jesus virá! Os pais nos atingem, que tremam as nações Desde a chegada hora, Ele vai voltar Ele será do céu com voz de acampo Com a promesa de Deus, com muito glória Poder! 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 Jesus virá! Poder! 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 Jesus virá! Imagina isso, ó! Nós cruzamos! Com o rei do rei Glória! Majestade! Domínio! Amém! Amém! Jesus vindo e salão Atendendo o Seu chamar E essa oração Vai arrebatar do Senhor E se você não derrubar E até o fim Emagrecer E a luz Vai perder a vida do poder Poder, poder 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 Jesus me dá O espéito Poder 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 Jesus me dá O dinheiro todo poderoso Vai sobre essa cumprida E hoje a beira que se faz E a honra só com o seu poder E o inverno vai se dar 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 O dinheiro todo poderoso O dinheiro todo poderoso O dinheiro todo poderoso E o inverno vai se dar O dinheiro todo poderoso O dinheiro todo poderoso E o inverno vai se dar O dinheiro todo poderoso E o inverno vai se dar O dinheiro todo poderoso E o inverno vai se dar